E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui no Google Meet para vocês nessa reta final do ano de 2021. Dando sequência, falaremos hoje sobre um tema importantíssimo, sempre recorrente nos vestibulares e no Enem, assim como em outros concursos públicos. Bioquímica da água. Veja bem, o teor ou a variação do teor de água nos seres vivos, na matéria viva, ela tem algumas variáveis. Algumas condições importantes para acontecer, para serem na verdade analisadas. Observe, teor de água nos organismos. Em uma água viva, você observa que o corpo dela é formado por 98% de água. Já um anelídeo, como a minhoca, 80%. Na espécie humana, 65%. E que isso tem uma variação de acordo com a espécie que pertence, entre seres da mesma espécie, variando entre gênero e idade. Mais jovem, mais água. Mais velho, menos água. E em um mesmo indivíduo, de tecido para tecido, de órgão para órgão. E também dependente do metabolismo celular. Quanto maior o metabolismo, maior o teor de água. E quanto menor o metabolismo, menor o teor de água. Então, existe uma importância biológica relacionada com as propriedades químicas e físicas da molécula. A quantidade de água nos seres vivos, ela tem, como eu te disse, os seguintes pontos a serem analisados. Metabolismo e idade de espécie. Metabolismo, quanto maior a atividade química, metabólica de um órgão, maior o seu teor hídrico. Idade, a taxa de água em geral, decresce com a idade. Espécie. Na espécie humana, em torno de 64% de água. Nas medusas, que é a água viva, os química idade, 98%. Esporos e sementes vegetais são estruturas com menor proporção de água, em torno de 15%. E aí, nós já falamos aqui, em aulas anteriores, em momentos que já estão aqui gravados na plataforma, que você pode acessar a qualquer momento, que a vida não pode existir sem água. Ela pode ser encontrada em três estados físicos, estado sólido, líquido e de vapor, e que tem uma distribuição média da seguinte maneira no planeta. 97% nos oceanos, água salgada, 3% água doce, 2,6% geleiras e 0,4% disponível para o homem. Nós temos que a água no planeta, ela se apresenta sobre um pequeno ciclo ou um grande ciclo. Desculpem. Pequeno ciclo da água, seres vivos não participam. Grande ciclo da água, seres vivos participam. Por que a água é tão importante? Na água, ela é importante porque ela tem uma alta capacidade de absorver e reter calor. A gente vai falar sobre isso logo mais. Alguns estudos e autores falam sobre calor específico. É fundamental no metabolismo dos seres vivos, porque ela dissolve compostos e reage para formar moléculas complexas, o que a gente chama de alto poder de dissolução. Até porque a água é considerada o solvente universal. Alta tensão superficial, que é a movimentação e retenção da água em pequenos coros. Solidificação, molécula que se expande ao entrar no estado sólido, ao se congelar. Caso contrário, o gelo afundaria e congelaria reservatórios de água líquida de baixo para cima. Modificaria drasticamente os ecossistemas. As células vivas se romperiam com a contração dessa água congelada. Aqui nós temos, como fonte Bokt e Keller, 2005, sobre reservatórios globais. Onde se localizam qual a quantidade e o tempo de resistência nos reservatórios da biosfera. Então você vê aí localização, volume em quilômetros cúbicos de água e porcentagem em relação ao total. Nessa tabela você tem aí um parâmetro, uma ideia. Em 2005 foi feito esse estudo, para que você tenha uma noção real do que acontece no planeta em relação à água. Como eu estava falando, no ciclo curto da água, no ciclo pequeno, você não leva em consideração a presença e a participação dos seres vivos. Então você tem no pequeno ciclo chuva e evaporação. No grande ciclo, água absorvida pelos seres vivos, parometabolismo, transpiração ou calotas polares, derretimento e evaporação. No grande ciclo da água, você considera aí a participação dos seres vivos além do pequeno ciclo. E tudo isso associado é conhecido como grande ciclo da água. Qual é o impacto da espécie humana sobre a água? Como o ser humano afeta o ciclo da água? A avaliação de atividades agrícolas são importantes. O impacto humano, ele provoca diferença entre essas duas etapas, antes das interferências humanas e após sistemas humanos. Poluição da água de rios e arcoíferos por afluentes agrícolas, industriais e domésticos. Resíduos, sejam eles fezes, urina, de humanos e de animais, uso de fertilizantes e agrotóxicos no campo e efluentes da agroindústria. A água é uma estrutura molecular simples, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tem uma representação da seguinte maneira, sua fórmula estrutural H2O, onde apresenta aí os elementos hidrogênio e oxigênio e a quantidade de átomos, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Cada átomo de hidrogênio liga-se covalentemente ao átomo de oxigênio e compartilhamento de elétrons aos pares. A molécula vai adquirir um formato em V, em um ângulo de aproximadamente 105 graus, como vocês observam na figura. Os hidrogênios ficam nas extremidades do topo e o oxigênio na parte inferior deste V. A geometria dos pares de elétrons compartilhados proporciona uma forma em V à molécula de água. Devido à disposição dos átomos e à polaridade, cada molécula de água tende a atrair outras quatro. A atração eletrostática é o nome dado ao processo. Entre as cargas parciais positivas dos átomos de hidrogênio de uma molécula e a carga parcial negativa do átomo de oxigênio de outra molécula, resulta na formação de ligações conhecidas como pontes de hidrogênio, estáveis em condições normais de temperatura e pressão. mantém a água fluida. Propriedades da água, vamos aqui para a primeira, que é a chamada de coesão decorrente da atração das moléculas de água entre si pelas pontes de hidrogênio, causando o que nós chamamos de alta tensão superficial, resultado da formação de uma pelícola de moléculas de água fortemente aderidas, presas entre si, na zona de contato com o ar. Para que algum objeto afunde na água, primeiro ele precisa romper essa superfície. A alta coesão, também conhecida como tensão, entre as moléculas torna a superfície da água mais resistente. A película de tensão superficial sustenta o peso, por exemplo, dos insetos e de alguns lagartos, de alguns répteis de pequeno a médio e forte, permite que gotas de água se mantenham sobre a superfície das folhas, nas plantas, por exemplo. Segundo a propriedade é a adesão. Em função da polaridade, as moléculas de água tendem a se unir. Também há outras moléculas polares. É por isso que a água molha. A água não adere a moléculas apolares, como, por exemplo, óleos, gorduras e ceras. Não molha superfícies enceradas, oleosas ou engorduradas. E sim, como você está vendo aí na imagem, ela forma gotículas sobre elas. Então, coesão, revisando a atração das moléculas de água entre si. E adesão, atração entre moléculas de água e moléculas de substâncias polares. Terceira propriedade, capilaridade. Subida de um líquido em um tubo fino de extremidade aberta. É o resultado da adesão entre a água e o vidro, combinada com a coesão das moléculas entre si, no experimento que você vê aí na imagem. Como essas forças são maiores? Que é a força da gravidade, que atua sobre a superfície da água, dentro dos capilares, o líquido sobe. Quarta propriedade, alto poder de dissolução. Quando as moléculas polares ou substâncias iônicas são misturadas à água, ela tende a envolver essas moléculas, separando-as e impedindo que elas volquem a se unir. Nós chamamos também a água dissolvente universal, porque substâncias que dissolvem na água passam a ser conhecidas e chamadas de hidrofílicas, e aquelas que não se dissolvem, hidrofóbicas. Substâncias hidrofóbicas são sempre apolares, por isso não se dissolvem na água. Quinta propriedade, calor específico. É necessário muito calor para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Consequências das pontes de hidrogênio que mantêm as moléculas de água unidas e são responsáveis por sua grande coesão, para romper um número suficiente de pontes de hidrogênio que permita a movimentação maior e mais livre das moléculas de água. Há necessidade de grande quantidade de calor. Sexta propriedade, alto calor de vaporização. Há necessidade de uma grande quantidade de calor para que cada molécula se desprenda das demais e passe do estado líquido para o estado de vapor. Consequência das pontes de hidrogênio mantém as moléculas de água unidas e são responsáveis por sua grande coesão. Para evaporar, ela absorve calor das superfícies com as quais está em contato, fazendo com que ela se resfrie. Alto calor latente de vaporização. Sétima propriedade, solidificação abaixo de 0 grau Celsius. Para que a água passe do estado líquido para o estado sólido, há necessidade de grande liberação de calor. Evita o congelamento de células e a formação de cristais de gelo que poderiam romper as estruturas celulares. E nós temos aí na tabela tudo isso que nós falamos, revisando estrutura, propriedades, importância, estrutura, polaridade, adesão, capilaridade, alto poder de dissolução e alta coesão. Adesão, importância, molha superfícies polares, capilaridade, transporte de seima nos vegetais. Alto poder de dissolução favorece a ocorrência de reações químicas do metabolismo. Aumento da eficiência das reações metabólicas. Transporte de substâncias. Pontes de hidrogênio, alta coesão, alta tensão superficial. Alto calor específico é equilíbrio térmico da célula. Impede variações bruscas de temperatura que afetariam o metabolismo celular. Alto calor de vaporização, evaporação da água, do suor, que retira calor do corpo, impedindo o superaquecimento. Solidificação a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. evita que a célula congele e que cristais de gelo perfurem as estruturas celulares. E este foi o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje. Ok? Gratidão. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.